Glória a Deus Descanse o teu coração, meu Senhor Não vou me preocupar Com as perseguições Com as pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso descansar Jesus está por perto Pra falar a tiro e a primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar de braços e pra destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Então declare Meu advogado É o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou E pra me sustentar de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro justo pra sempre Não temo Não tem mais ele estar contigo Pra falar a tiro e a primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar de baixo e pra destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado É o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou E pra me sustentar de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro justo pra sempre Fiel Levanta sua mão E declara pro inferno ao fim Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Declaro Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Ele é fiel Meu advogado É o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Minha audiência Ele já marcou E pra me sustentar de novo que eu serei o vencedor Meu advogado Mora lá no céu Verdadeiro justo pra sempre Fiel Meu advogado Meu advogado Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou E pra me sustentar de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro justo pra sempre Fiel Fiel Meu Jesus é E pra sempre Será fiel 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 E pra sempre Obrigado.